Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. Neste vídeo, vamos explorar como o exemplo de Moisés pode nos ajudar a colocar a Deus no primeiro lugar de nossas vidas hoje. Moisés tentou salvar o povo por meio de suas próprias forças. Não funcionou. Ele foi banido do Egito e seus sonhos estavam mortos. Após décadas trabalhando como pastor no deserto, algo estranho aconteceu com Moisés. Deus o chamou para reviver o sonho de sua juventude. Ver o povo de Israel ser liberto da escravidão. Mas o fato é, Moisés não estava pronto. Ele não conseguia mais falar de maneira apropriada e achava que já estava muito velho para desafiar o faraó. Apesar de ele ter razão a respeito disso, Deus disse a ele, Deus disse a Moisés a mesma mensagem que está nos dizendo hoje. Para Moisés, colocar Deus em primeiro lugar significava deixar de confiar em sua própria habilidade e força. Significava colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus e aceitar o chamado baseado no poder de Deus. Justamente por ele não ser tão autoconfiante, Deus seria capaz de trabalhar através dele, libertando toda uma nação da escravidão. Assim como Deus chamou Moisés, você também é chamado para colocá-lo em primeiro em sua vida. Há uma missão especial que só pode ser alcançada se você decidir colocar a Deus em primeiro lugar. Não é fácil, mas através do Espírito Santo, você perceberá que a força divina é encontrada apenas quando confiamos em Deus e reconhecemos as nossas fraquezas. Moisés escolheu colocar Deus em primeiro lugar e seu exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Ao devolvermos nossos dízimos e nosso pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.